Salve, salve, galera! Isso aí, dia 11 de agosto, estamos comemorando muito bem o Dia do Estudante. Então, parabéns a todos os estudantes, essa galera que estuda bastante, batalha, muitos que trabalham juntos e faz o melhor, que são agora o presente e o nosso futuro, né? E hoje estive também fazendo um som juntamente com o meu amigo Maurício Baza, também juntamente com o Mano. Fizemos um som juntamente com os diretores, professores e alunos comemorando o Dia do Estudante. Teve um show de talentos, estivemos presentes também. Então, juntamente com o São João e todos os alunos, parabenizar todos vocês, que fazem o melhor pelo nosso país. Valeu, galerinha! Tudo bom pra vocês? Feliz Dia do Estudante! Até a próxima! Música 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 Música